Um homem de 28 anos morreu após um grave acidente de trânsito na manhã deste sábado na rodovia PR-281 entre Realês e Planalto. A colisão frontal foi entre um trator e uma motocicleta 150 Titã. Foi por volta das 7 horas e 30 minutos. O condutor da moto foi identificado como sendo Tiago Guatenelli, de 28 anos. Ele sofreu ferimentos graves. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros ao hospital em Capanema. Mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu. O corpo dele foi removido ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. A Polícia Rodoviária Estadual realizou o levantamento das informações deste acidente de trânsito.